Bom, e os afogamentos são a segunda maior causa de morte por acidentes com crianças e adolescentes aqui no Brasil. E eles não acontecem só em piscinas e praias, viu? O maior perigo está dentro de casa. Água é sempre um convite para a diversão. Eu não sabia que ele ia ter essa reação, de querer entrar, de colocar o pé, de pegar a bola, eu não sabia, eu tô surpresa. Eu só encho em ocasiões que eu posso supervisionar. Fora disso, ela tá vazia. Perigo mesmo. O afogamento é a segunda causa de mortes acidentais de crianças com até 14 anos. São mil vítimas por ano. Número que só fica abaixo das mortes provocadas por acidentes de trânsito. Quando a gente pensa em afogamento de crianças, é natural imaginar praias, ondas, piscinas grandes. Só que os acidentes acontecem em situações aparentemente muito menos perigosas que essas. Por exemplo, uma piscina de plástico desmontável no fundo de casa. Por isso é preciso muito, mas muito cuidado. Piscina só acompanhada de um adulto. Primeira coisa, essa piscina é cercada. Isso é muito importante, porque a gente não quer que a criança acesse a piscina sem um adulto supervisionando. Então a piscina cercada, o uso de um equipamento de proteção, que ao contrário do que muitos pensam, o ideal é o coletinho salvavida e não a boinha, né? Até na lavanderia é preciso ter atenção. Gabriela, no dia a dia ali da casa, um baldinho pequeno, porque lavou um pano, limpou a cozinha, limpou alguma parte da casa, mesmo isso daqui é perigoso? É bem perigoso, né? A criança precisa de dois dedos de água pra se afogar. Então, esse balde que é uma situação comum da gente tem em casa, oferece sim um risco. E aí a dica que a gente dá é deixar o balde tampado ou deixar em um lugar onde a criança não consiga acessar. Fabiana, mãe do Gabriel de 4 anos e da Manuela de 1, tem muito medo da água. Vivem alerta. A gente já vai deixando tudo meio preparado, né? O shampoo sempre fica aqui, a toalha já deixa penduradinha aqui, pra ser mais fácil, pra eu não precisar desprender a atenção pra estar pegando a toalha longe, pra não correr risco pra ela, que eu tenho bastante medo desse tipo de coisa. Isso é o ideal mesmo, né? O grande risco é a criança ficar sozinha por algum momento na banheira. Então, o legal é a gente já ter tudo na mão, tudo que vai precisar, pra criança já estar ali com a nossa supervisão o tempo inteiro. Até mesmo a água do vaso sanitário é suficiente pra causar um afogamento. Por isso, ele deve estar sempre fechado. Ou seja, muito trabalho pra quem fica de olho nessa turminha cheia de energia e calor. Acho que balde e vaso são as que a gente não imagina. Imagina que a criança vai colocar a mão, mas nunca que tenha o risco de afogamento, né? E o problema deles é a curiosidade, né? Eles são muito curiosos. Então, a curiosidade se sobrepõe ao risco. Eles não têm ideia do risco. Então, a curiosidade se sobrepõe ao risco.